Bahia! Eu não prometo fazer isso em todos os confrontos, mas sempre tentarei agora trazer o histórico da partida e também os 5 gols mais bonitos do Bahia contra esse outro time, que no caso hoje é o Flamengo. O Bahia tem uma leve vantagem, uma pequena vantagem com relação ao time carioca, porque venceu 12 vezes enquanto o Flamengo venceu 11. Só que o que predomina mesmo nesse confronto são os empates, foram 16 empates. O Bahia em todos esses jogos marcou 39 gols no total, enquanto o Flamengo marcou 47 vezes. E tem alguns duelos históricos entre Bahia e Flamengo que o esquadrão acabou levando a vantagem, como o 4x1 que o esquadrão aplicou em 2001 com 3 gols de Jajá, como o 3x1 lá no Engenhão que o Bahia deu no Flamengo com gols de Tite, Dodô e Souza, e também o 3x0 que o esquadrão aplicou no Flamengo na Arena Fontenove em 2013 com gols de Fernandão, Alisson e Marquinhos Gabriel. Se você lembra desses jogos, comenta aí. Dos que eu lembrei foram os 3 jogos mais marcantes com vantagem para o Bahia e sem muita demora vamos falar dos 5 gols mais bonitos desse confronto entre Bahia e Flamengo. Em quinto lugar está o gol de uma outra partida muito bacana entre esses dois times, que o esquadrão acabou empatando, mas empatou no final, no retorno à primeira divisão. Foi em 2011, o Bahia empatou em 3x3 com o Flamengo, Lulinha marcou o primeiro gol, Jobson marcou o segundo e já quase nos acréscimos, aos 45, Jobson acabou marcando o terceiro gol, o gol de empate. O Flamengo estava dando 3x2 e aí numa jogada entre ele e Maranhão, os dois tabelaram e ele chutou forte no canto, sem chance para o goleiro. Foi um desses lindos gols desse confronto histórico entre Bahia e Flamengo. Confira aí. É uma atração o Hamilton, né? E o Bahia vai chegando, você vê o trabalho agora do Maranhão, ele é perigoso, arrumou para o Jobson! Gol do Bahia! Jobson empata o jogo! Maranhão, tabelinha com o Jobson! De esquerda batendo o contrapé do Felipe! Em quarto lugar está um gol que pouca gente lembra, mas eu pesquisando pude achar. Foi de uma derrota do Bahia, né? O Flamengo acabou aplicando 4x2 lá no Rio de Janeiro, mas o Esquadrão fez esse lindo gol aí em 2001, na Copa dos Campeões, num toque ali em profundidade, Marcos Vinícius deu um toquinho por cima do goleiro, botando a bola dentro do gol e podendo fazer um gol de placa lá no Rio de Janeiro. Veja aí! Meteu para a área, bom lance, Marcos Vinícius, saiu o goleiro! Gol do Bahia! Em terceiro lugar está um gol recente, um gol marcado por Anderson Talisca em 2014, no ano que ele acabou saindo do Bahia, foi negociado com o Benfica. O Bahia perdia a partida de 1x0 para o Flamengo lá no Rio de Janeiro também, e Talisca no finalzinho da partida fez um golaço de falta, sem chance algumas para o goleiro Felipe, tirando totalmente dele, tirando da barreira, como ele costumava e costuma ainda fazer agora no Benfica, né? Confira aí! Pode ser a última oportunidade do Bahia no jogo, aí está a formação da barreira, autorizado o Anderson Talisca, perna canhota na bola, bateu colocado o Talisca! Gol! O Talisca para o Bahia! Empatando o jogo nos acréscimos de uma bela cobrança de falta, o torcedor tricolor vibra aqui em Macaé, Talisca categoria para bater de canhota e vencer o Felipe. Nos acréscimos, empatando o jogo para o Bahia! Em segundo lugar, além do Vitória, está um gol marcado por Fernandão em 2013. Infelizmente, uma derrota também do Bahia para o Flamengo por 2x1 lá no Maracanã, mas esse gol não poderia ficar de fora, né? Está até no top 5 de Fernandão, que se você ainda não viu, clica aí no link que está na descrição. Foi um lindo gol marcado por ele, né? Ele acabou empatando a partida com esse gol perto do final já, só que o Flamengo acabou fazendo um segundo com o Hernani, que na época estava no Flamengo. E foi uma assistência de Souza que ajeitou para ele e o Fernandão chutou forte, com precisão, no ângulo do goleiro adversário. Veja esse golaço. Esquerda, Marquinhos, tocou para o Souza, clareou, arrumou para o Fernandão, gol do Bahia! Fernandão, número 20, para explodir a turma tricolor no Maracanã! Marquinhos, tabela com o Helder, rolou para o Souza, olha o passe, vai Fernandão! Ele enche o pé para estufar a rede rubro-negra! Décimo terceiro dele no brasileiro, Fernandão! E em primeiríssimo lugar está um gol marcado por Jajá, um dos três gols que ele marcou naquele jogo em 2000, quando o esquadrão aplicou uma goleada de 4x1 no Flamengo, comandado por Petkovic. E Jajá brocou três vezes, como eu falei, e o último gol, o gol para consolidar o triunfo, para matar o jogo, né? Estava 3x1, foi uma pintura, uma jogada de velocidade em contra-ataque. Jajá driblou o zagueiro, driblou o goleiro e botou a bola devagarzinho dentro do gol, só para matar, só para não ter mais jeito nenhum para o Flamengo. E a gente espera que seja assim amanhã também. Confira esse gol! O impiedoso Davi não se abate, Jajá confirma a profecia, com um gol que leva a fiel tricolor ao delírio. 4x1 Bahia! Bom pessoal, é isso aí, esse foi o top 5 de aço dos 5 gols mais bonitos do Bahia contra o Flamengo, com um pouco do histórico dos confrontos entre esses dois times. Se você gostou, comenta aí embaixo e não esquece de deixar o seu like, né? É muito importante o like para eu ver que vocês gostaram, para eu poder continuar fazendo esse tipo de série, né? Pré-jogo, com 5 gols mais bonitos do Bahia contra o seu futuro adversário. Não esquece também de compartilhar com todos os amigos e familiares tricolores e de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Essa camisa que eu estou vestido aqui é da Trafford, você pode visitar o site deles, trafford.com.br. Está no primeiro link na descrição aí e adquirir as suas camisas com um preço muito massa, só tem camisa de qualidade. Valeu galera, tamo junto, eu sou mais Bahia. E você?